É São João, tem festa junina É muito bom, mas é melhor ganhar na quina Fazer a trollada, todo mundo pira É muito bom, mas é melhor ganhar na quina Internet é minha vida, zoeira é minha rotina É muito bom, mas é melhor ganhar na quina Faço viagem, faço vlog, entrevista com os brother Ainda assim, é melhor, é melhor, bolão na quina É São João, hein? Olê, olê, olá É isso aí, é isso aí, mulher Vira a noite jogando, será game com rima É bom, mas é melhor ganhar na quina Tocar violão, paródia é fichinha É muito bom, mas é melhor ganhar na quina É nova fase, é modo hard E o chefão que já vai tarde Ainda assim, é melhor, bolão na quina Bolão na quina É muito bom, é muito dinheiro Coisa boa é comida, papo reto com as mina É muito bom, mas é melhor ganhar na quina Vou zoar pela rua e ter várias curtidas É muito bom, muito bom, mas é melhor ganhar na quina, desculpa Faço esquete, reportagem, falo que tenho vontade Ainda assim, é melhor, bolão na quina De São João, claro E aí, galera E aí O negócio é o seguinte Vamos apostar num bolão hoje sinistro Assim, coloca o número de seguidores do Marcos Ah, mas aqui só vai até 80 Mas é por isso mesmo Vai ter voto isso aí, tá? Então faz assim, coloca quantas coxinhas eu comi hoje Ou melhor, bota o número de jogos que eu já zerei Não, Marcos, não tem zero aqui O nosso bolão tá pronto E você, tá esperando o quê? Reúna a sua galera e faça logo um bolão da quina de São João Sabe por quê? É muito bom ganhar Vá a uma lotérica e aposte Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau Se a gente for a próxima Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau